Eu tava indo pra casa? Onde é que eu tava mesmo? Senta assim por aqui outra vez, eu sou Emílio de Holanda e esse é o Estudio de 4 Arquitetura. Tá estudando arquitetura? Tá piradão aí e não sabe o que vai fazer quando tiver com o canuto de baixo do braço? Calma! Ó, arquiteto pode ser um monte de coisa. Tem arquiteto projetista, tem arquiteto fiscal de obra, tem arquiteto construtor, tem arquiteto gerente de projeto, tem arquiteto designer. Nesse momento, as pessoas formadas em desenho industrial querem jogar uma bomba em mim. Mas é verdade, gente. Tem arquiteto servidor público, tem arquiteto fotógrafo e tem também o arquiteto empresário, dono de escritório de arquitetura. Tá, então lógico que é sobre esse último que eu vou falar hoje, né? Olha, ter escritório próprio é ótimo, mas é lógico que a vida não é um arco-íris com pôneis coloridos e um ursinho carioso no final que te dá um abraço. E um ursinho carioso no final que te dá um abraço. Nesse momento, a pessoa acaba de denunciar a própria idade. Então vamos ver aqui os pontos positivos e negativos de ter um escritório de arquitetura? Bora! Aí, sou ótimo que eu respondo eu mesma. Bora! Você faz seu próprio horário. Ah, isso é positivo. Você passa a ter domínio de todo o processo de projeto. Ó, você pode não concordar comigo, mas eu acho 100% positivo. Tudo que acontece no processo do projeto é responsabilidade sua. Deu merda? A culpa é sua, velho. Não dá pra dizer que é positivo, né? É negativo, mas a gente tem que se habilitar. O escritório tem um monte de conta pra pagar. Isso é responsabilidade sua. Acho que é negativo. Mas aí fica a seu critério. Ah, bem. Você nunca mais vai saber o que são férias de 30 dias. Negativo. Definitivamente negativo. Mas em compensação, você pode sair de férias na hora que te der a matelha. Ninguém tem que te autorizar. Ah, é positivo. Certeza. E aí, você pode estar, de repente, assim, num outubro, uma segunda-feira, num lugar assim. Não precisa nem dizer que é positivo, né? Mas acontece que mesmo você tendo uma equipe mara, os projetos não sabem que você tirou férias. E aí, talvez, o seu maior companheiro de viagem seja esse. É negativo? Acho que é negativo, né? Você tem que aprender a se organizar pra poder organizar a sua empresa. Então, você tem que entender de administração, você tem que entender de financeiro, você tem que entender de marketing, mesmo que você tenha alguém pra fazer isso por você. É negativo? É nada, né? Aprender é sempre bom. É positivo. Ah, você escolhe com quem você quer trabalhar. Você que vai chamar as pessoas pra trabalhar com você. Aí, você pode descobrir que você tem um talento ótimo pra encontrar pessoas ótimas pra trabalhar. E aí, fica assim, ó. Oh, uma positividade ótima. Siga a gente nas redes sociais, mande sua sugestão de vídeo, mande sua dúvida que eu vou responder. Se você é estudante, essa semana, fica de olho lá no nosso Facebook e segue a gente no Periscope. Vai ter novidade. Curta o vídeo, assine o canal e por hoje é só. Até a próxima. Tchau.